Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Caríssimos irmãos e irmãs, nós interrompemos a nossa liturgia do tempo comum, neste domingo para celebrar uma festa dedicada a Maria, a Assunção de Maria, a glorificação de Nossa Senhora Antes de falar dessa festa, eu quero partilhar com vocês de onde é que a igreja tira os elementos ou a base para a nossa piedade mariana, para o nosso culto a Maria Primeiro da própria palavra de Deus Nós não temos muitas passagens sobre Maria, mas são passagens bastante significativas E nós conseguimos perceber através dos Evangelhos, da palavra de Deus, também Atos dos Apóstolos Que Maria, ela está presente nos três grandes momentos que constituem o mistério cristão Presente no Natal, presente na Páscoa e presente também em Pentecostes Então isso é muito importante A palavra de Deus é a base para a nossa piedade mariana Depois, temos muitos outros documentos da igreja, mas eu quero citar apenas dois Um é do Conselho Vaticano II Nós não temos um documento próprio sobre Maria Mas nós temos um documento sobre a igreja, que é a Lumen Gêncio E ali tem alguns números que tratam da piedade mariana E o documento da Lumen Gêncio diz assim Que apresenta a Maria como advogada, auxiliadora, socorredora e medianeira E eu vou ler para vocês o número 62 que diz assim Isto se entende de tal modo que nada derrogue, nada acrescente A dignidade e eficácia de Cristo, o único mediador Então o nosso culto mariano nos dirige até Maria, nos leva a Maria Todos os exercícios de piedade dirigidos a Maria Devem salvaguardar os valores essenciais do cristianismo Porque a nossa relação primeira é com a Santíssima Trindade Nós adoramos a Deus e Maria está integrada nesse mistério de Cristo Depois, um outro documento importante, é um documento de Aparecida Quando trata da piedade popular Fala-se que nessa piedade Maria está em primeiro lugar Porque ela era a primeira discípula do Senhor Então Maria está à frente dos demais santos também Nós temos também os quatro dogmas Nós falamos marianos, eu vou lembrar para vocês É Maria, Mãe de Deus Depois a Virgindade de Maria O dogma da Imaculada Conceição E esse que nós estamos celebrando Nesse domingo que é a Assunção de Nossa Senhora O dogma, o catecismo ensina como se fosse uma luz Que vai iluminando o caminho da nossa fé E torna, segura também esse caminho Vamos falar então agora sobre Rapidinho sobre esses dogmas Primeiro Maria, Mãe de Deus É um título mariano que ilumina os demais Maria, ela é mãe de Jesus homem E Jesus Deus Não podemos separar essas duas realidades Ela é mãe da pessoa de Jesus na sua totalidade Claro, em relação ao pai Maria é filha, filha predileta Em relação a Jesus, ela é mãe Mas também ela é discípula Nós falamos assim, educadora, discípula Depois, companheira E Maria é alguém que se deixou conduzir pelo Espírito Se Maria é mãe de Deus Para que ela fosse digna da mãe do Senhor É isso que a igreja ensina Ela também permaneceu virgem Concebendo o seu filho Virgem ao dá-lo à luz Virgem ao carregá-lo E virgem ao alimentá-lo em seu seio Sempre virgem É o que o catecismo nos ensina Depois o dogma macular da conceição Reconhece a santidade de Maria O próprio anjo falou que ela é cheia de graça Nela habita a graça de Deus Maria é toda santa Maria mãe de Deus Maria virgem Maria santa Claro, Maria elevada ao céu Glorificada em corpo e alma Ela está no céu junto de Deus Cheio de graça e luz E de lá Pode interceder por nós Na festa Da glorificação de Maria Irmãos e irmãs Nós lemos Aquela visita Que ela faz A sua prima A Isabel A nova arca da aliança Lembra um pouquinho A arca do antigo testamento Maria agora é a arca da nova aliança Ela que leva Deus No seu ventre E essa visita Ela é muito significativa Depois que Maria É acolhida e saudada Por Isabel Ela reza um hino muito bonito Que nós chamamos de Magnificat Esse hino tem dois momentos Primeiro o olhar de Deus Como Maria olha a Deus Depois como Deus olha a humanidade Esses dois olhares Maria faz parte da sua tradição Do povo judeu Ela coloca Deus no centro Como onipresente Onipotente Mas também é um Deus próximo Ela fala Meu Senhor E ao olhar para Deus Na sua majestade Na sua santidade Onipotente Ela também se reconhece Como criatura Agraciada Por essa presença Por esse amor E pela misericórdia Do Senhor Por isso que ela é elevada E depois como Deus olha a humanidade Olha só Eu vou ler para vocês Dispersando os soberbos De coração Derrubando tronos poderosos E despedindo os ricos De mãos vazias Depois elevando os humildes Enchendo de bens os famintos E socorrendo a Israel Derrubar os poderosos E dispersar os soberbos Não é castigo Isso é uma condição Para a gente entrar no reino Maria Ela nos ensina a olhar O mundo Com misericórdia Com os olhos de Deus Nessa festa Irmãos Da glorificação De Maria Nós rezamos E pedimos A sua intercessão Por todos os consagrados E consagradas Homens e mulheres Que vivem Essa experiência De vocação Da pobreza Da castidade Da obediência Em comunhão fraterna Dos diversos carismas Rezemos Por essa graça Oferecida à igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso